Primeiramente, bom dia família. Bora lá, primeiro dia de trampo. Mano, tô muito ansioso. Acordei cedão, mano. Acordei 4 horas da manhã. Fui dormir, acho que era umas meia-noite. Acordei 4 horas. Então, eu dormi 4 horas de sono. Vamos ver como é que vai ser o primeiro dia. Adaptação. Porque até então tomei recuperação com o meu dedo que eu cortei. Perdi o movimento. E vamos lá, mano. Vamos ver como é que vai ser o primeiro dia de trampo, calçamento. Segundo o ansioso. Quero ver como é que vai ser a adaptação, né? Com o meu dedo cortado. Quando eu movimento o dedo mais. Agora são exatamente 5 e 11. Tô aqui no ponto de busão. Busão. Cheguei no terminal já. Terminalzinho. 875. Filão. Aí, lotado, tá, mano? Terminal lotado. Lotado, mano. 875. Mas esse aqui é só a primeira vez. Porque depois eu tenho que pegar outro busão. Tem que pegar o terminal de Carapina, né? Já cheguei no destino, tipo, de... Pra me conhecer o lugar, né? Primeiro. Estou em Laranjeiras. Tempinho. Laranjeiras. Falei que até aqui 6 e meia, cheguei em 6 e 14, hein? Sou pontual. Eu sou bem pontual. Eu gosto de ser pontual. Uma coisa boa na vida, família. Pra você começar bem, né? O dia, a semana, seja pontual. Eu gostei desse vidro, velho. Sério. Meu naip. Tamo junto. Só bora. Aí, família do trampinho. Hora de almoço agora. E, mano, daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou falar as minhas dificuldades que eu tô tendo. Minhas experiências. Nas primeiras horas. Vou almoçar agora. Olha como é que eu tô. Vai tá on. Carrega aquilo ali, ó. Daqui a pouco eu vou ver se eu faço um vídeo carregando aquilo ali pra vocês verem. É pesado pra porra, doido. E meu dedo como é que tá? Sofrendo um pouquinho por causa do dedo. Tô com certeza que tem aquela pegada, não tem? Mas tá bem cicatrizando já. É, família. Voltar pro segundo tempo. Tenha essa, família. Tem que acostumar, mano. Olha aí como é que é o trabalho. E, mano, eu tô tentando pegar com duas mãos. Tá difícil com essa mão aqui, tá? Mas as vezes quando eu pego. Mas eu tô evitando de ficar forçando muito. Tá ligado? Essa mão aqui. Eu até falei com eles que eu nem tô pegando com as duas mãos. Tô pegando sempre só mais com uma, pra não forçar tanto. Aí eu cortei o dedo recente, mano. Cortei o tendão. Ah, foi um corte sinistro, dali. Família 12h40, eu tô metendo o pé. Tô indo embora. Não aguentei. Meu dedo doendo. E meu pé doendo. Bota apertada. Calça. Sol. Não aguentei não, mano. Muito pesado, mano. Igual eu falei, o filho ganha 30 na Game House todo dia, mas não ganha 100 reais por dia. Não sai de casa, não. Sai, não. Sai nada, doido. Dorme livre. Dorme livre. Muito pesado. Muito pesado. Muito. Extremamente pesado. E meu dedo também. Meu dedo não ajudou. Eu acho que se tivesse que o dedo par, eu acho que eu até aguentaria. Eu acho. Talvez. Mas não, acho não. Porque eu não tava sofrendo só fisicamente. Eu tava sofrendo mentalmente também. Porque eu tava refletindo, pensando assim, o que eu tô fazendo com o meu empreendimento lá. Tem a Game House que rende um dinheirinho tranquilo. Tem dia de difícil. Isso eu sei. Tem dia de difícil. Eu sei. Mas é o caso da filha, né? Esse filho bate na mente mesmo. Filho não tem como. Antige mesmo, filho. Acho que quem foi pai e é pai agora sabe. O que eu tô falando. O que eu tô sentindo mais ou menos. E pelo menos eu tentei. Tive a prova. Não aguento trabalhar pros outros, não. Não aguento. E minha mente não deixa. Agora chegar lá, mano. Vou descansar. Mas a partir de amanhã, fi. Totalmente focado na Game House e no canal, do outro. Totalmente focado na Game House e no canal, família. É meus dois trampos que eu amo. Trabalha coisa que você ama. Que assim você tem mais chance de crescer. Ali eu poderia trabalhar pra pagar conta. E ficar sem dinheiro. Cansado. Quebrado. Desnorteado. Sem ideia pra fazer conteúdo. Porque eu não ia ter tempo nem de fazer conteúdo. Eu não ia ter tempo nem de pensar. Nem de descansar direito. Mano, o serviço é muito pesado, cara. A melhor, acho que esse foi o vídeo de hoje. Não vou prolongar mais não. Porque eu tô chegando perto de uma BR aqui. E essa BR aqui é um pouco perigosa. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixa o likezão. Comenta aí, véi. Pode me zoar. Pode me criticar. Não ligo não. A opinião é de vocês. Mas eu que falei, véi. Saia de casa não, véi. Eu ganho meu dinheirinho aí, de boa. Jogando meu game. Que eu ganho bem mais. Na zona de conforto. Isso é louco. Eu amo meu trampo. Não é pra mim, não. Mas é isso, família. Tamo junto. E até a próxima. Tamo junto, família. Se chama perto da BR. Que é perigosíssimo. Ficar com o celular assim. Falou, é nóis. Tamo junto. Tchau.